Oi gente linda, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog e tem algumas coisas pra fazer que eu estou enrolando já há alguns dias, mas hoje sai. Vou fazer uma faxina na minha sapateira, organizar, limpar, afinal tá chegando aí o inverno, então as sapatilhas, as sandálias vão pra um outro lugar, né? Pra deixar mais os sapatos que são mais fechados, que ajudam a esquentar. Então eu preciso fazer isso e também preciso dar uma geral nessa pessoa que está só o pó, cabelo encebado, sujo, preciso arrumar minha sobrancelha, pintar minhas unhas, vou falar pra vocês sobre a minha experiência com esmalte em gel, enfim, tem bastante coisa, então se embora já pra esse canal, se inscreva, se inscreva nas redes sociais, no canal aqui também, venha fazer parte desse canal lindo e maravilhoso que está crescendo, já somos 230 mil inscritas, eu não acredito! Estou muito feliz e devo muito a Deus e a vocês também por essa parceria de sempre, então se embora pro vídeo e solta o som, DJ! Bom, vou primeiro tomar um banho e vou aproveitar pra lavar a banheira, as coisas já estão ali, ó, eu fiz uma misturinha, já tirei as coisas daqui de dentro, e não vou gravar pra vocês porque tô com um pouco de pressa, não aguento mais esse cabelo, então não vou gravar porque já tem vídeo aqui no canal, então deixa eu lavar esse banheiro aqui, gente, que tá precisado, viu? Bom, banho tomado, já lavei o cabelo, eu lavei só com shampoo, e eu tô testando aquele shampoo e conteneiro que eu mostrei pra vocês, que é da Salon Line, esse meu liso, eu já usei duas vezes, hoje é a terceira vez que eu tô usando, ainda não tenho uma opinião formada, mas o que eu posso dizer, ele realmente deixa o cabelo mais liso e sem frizz, mas deixa eu usar mais um pouco e depois eu volto a conversar com vocês. Vou fazer uma hidratação no meu cabelo, então vou pegar um creme aqui, misturar com óleo de coco, que eu tenho aqui ainda um restinho, e vou fazer uma hidratação aqui no cabelo porque tá precisado, viu gente? E antes que vocês me perguntam qual é o creme, esse aqui que eu tô usando é da Boni Natural, que é uma máscara que é muito boa, que deu super bem no meu cabelo e já tá até acabando, e deixa eu mostrar aqui, porque eu queria pra vocês falar, a Mini mostra, essa aqui ó, Boni Natural, e ela é de argã e linhaça, ó, já tá acabando, e tem um cheiro bem bom, e tem o shampoo que eu amo, 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 amo demais o shampoo, é muito bom. Aí já passei aqui, e agora eu vou amarrar, cadê a Xuxinha? Eu não sei se eu vou parar, mas eu não, cadê a Xuxinha do cabelo aqui? Oxe, que doideira, gente, a Xuxinha até vai ter agora, Mini, aqui, aí vou colocar aqui na touca, e deixar por um tempinho aqui, né, agindo, nessa touca bonita. Ai, ai, aí depois a gente lava de novo o cabelo, que aí eu faço com o condicionador, né, porque eu falo que o shampoo abre as cutículas, aí você passa a máscara, ele absorve, e depois você passa o condicionador que fecha as cutículas, então fica lá dentro todos os nutrientes do creme. Então vamos aguardar. Agora sim, lavei o cabelo, e agora eu vou secar, né, colega, pra, porque tá frio, o tempo não tá bom lá fora, por mais que eu esteja assim, mas tá, começou a garoar, acabei de falar, quer dizer, eu ia falar, começou a cair um monte de pinga na janela, e tá escurecendo, sabe? E aí como eu acabei de tomar banho, o corpo tá quentinho, mas já já começa a esfriar, então vamos secar as cabeleireiras pra gente não ficar com a rinite atacada, né, porque ninguém merece. Cabelo seco, e aí eu passo sempre esse produtinho aqui, ó, pra dar um pouquinho de brilho no cabelo. Ele é extra brilho, liso, instantâneo. Mas ele é mais, gente, eu acho que ele é mais pra dar cheiro, tá? Mas, diz que dá um brilho. Mas eu só uso na hora que eu, depois que eu seco o meu cabelo, ou ele secou totalmente, aí pronto. Depois eu não uso, tipo, colocando de novo não, sabe? Só uma vez e pronto. Agora, não sei se é ele, porque não é sempre que a pessoa lembra de usar, né, então... Não sei. Mas vocês sempre falam que o meu cabelo é bastante brilhoso, e eu não sei se é porque não tem mais química. A química que tem é o que tá na ponta, que vocês veem essa cor aí diferente. Que é o que eu tô deixando sair o meu cabelo, né? A tinta... Sai o meu cabelo não. Sai a tinta do meu cabelo anterior, que ele tava dessa cor aqui. Essa aqui, ó, é o meu cabelo natural, sem química nenhuma. Sem progressiva, sem tinta, sem nada. Então, é esse que é o meu cabelo. E aí eu não sei se é esse negócio que brilha, não. Porque não, como eu falei, né, não é sempre que eu uso. Terminei de fazer umas gravações lá pro Instagram. Se você não me segue, vai lá, gente. É uma rede social tão legal, bem... Como que eu posso dizer? Mais próxima, além do YouTube. Então, se você não tem, faça essa rede social, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu também não gostava. E depois que eu fiz, gente, viciei. Então, tenta ir lá também, porque eu posto vídeo aqui, mas eu também posto coisas diferentes por lá também. Então, quando puder, vai lá, tá? E agora sim, vamos organizar essa lamanderia. Vou tirar essa roupa e mexer nessa sapateira aqui, porque eu preciso organizar, porque tá uma bagunça. Tem um monte de coisa que não devia estar aqui. Enfim, bora lá, né? E aí E aí Bom gente, essa é a situação dos meus sapatos, meus e do Roberto Tá uma bagunça que ninguém acha nada Então eu vou tirar tudo aquilo que eu não uso E aí eu vou levar pra igreja, né? Que eu já falei pra vocês que eu sempre levo pra igreja E alguns eu prometi pra dar pra Bianca Que é a menina lá da igreja Então eu vou separar os sapatos E aí depois eu venho organizando Cada coisa em seu lugar Então, simbora I tried to hide My feelings inside I stayed beside I stayed beside I stayed beside I stayed beside I wonder where you've been I fell with your friends Your cell phone all night long Calling you Calling you I wonder where you've been Bom, esvaziei tudo Só essa aqui que é uma bota E aí eu deixo aí dentro porque não dá pra colocá-la em pé E ali tem o resto das coisas Aqui são os sapatos do Roberto Aqui são os meus E ali são tudo que eu vou doar Que eu acabei separando Então vou passar pano Já peguei aqui um álcool e um paninho Pra poder limpar aqui E aí eu vou guardando os sapatos E colocando no lugar Depois eu mostro pra vocês os meus sapatos, tá? Deixa eu limpar aqui primeiro Esse aqui, gente É essa parte do meu casamento Coitadinho, tá bem antiguinho, bem Mas foi esse aqui, ó Da moleca que eu casei E eu guardo ele com muito carinho, sabe? Então ele fica aqui guardadinho E aí eu vou pegar o outro E aí eu vou pegar o outro E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Bom gente, terminei. Vou mostrar pra vocês como ficou mais ou menos, tá? Então aqui ficou os meus sapatos social. Então tem escarpão, tem o meu sapato, tem essa sandália linda que eu acho que eu tenho aqui, ó. Parece da Globoleza. Tem esse escarpão preto, tem as duas sandálias que eu uso, que vocês sempre falam. Tem esse tênis branco que é da Visano. Aí tem o meu Adidas, tem esse aqui que é da Beira Rio. Tem as minhas duas botas, tem mais um tênis. Aqui fica outra bota, aqui fica os meus tênis e a minha Melissa. E isso eu fiquei só com uma Melissa, gente. Acredite. De cinco ou seis Melícias eu fiquei só com essa que eu comprei esses dias. Ali ficou as sapatilhas que eu tenho e ali pra baixo todos os sapatos do Beto. E ali embaixo é a caixa de ferramenta, coisa que a gente usa pra reformar a casa. Então ficou desse jeito os sapatos. Esses são os que realmente eu uso. Esses daqui eu uso mais quando é festa, aniversário, alguma coisa. Então por isso que eu deixei aqui. Ah, e aqui ficou sandálias rasteirinhas. E os daqui são os que eu costumo usar mais. Então ficou assim, tudo organizadinho. Nem parece aquela coisa que tava antes. E ali foi os sapatos que eu separei que eu vou levar pra Bianca pra ver o que ela quer. O que eu não quiser, eu vou deixar lá na igreja pro bazar. Então é isso, gente. Aí eu tava aqui agora arrumando esse canto aqui, ó. Porque lavanderia vocês sabem como é que é, né? Então aqui fica todas as buchas de todas as coisas. Tipo de banheiro, de limpaixão, enfim. Aí aqui embaixo fica os baldes. Fica o meu mope. O meu varal de chão. Uma pá que eu nem uso mais direito essa pá. Os baldes. Aqui fica as coisas pro dia a dia, né? Então tem o lisoforme que eu uso pra... Quando eu lavo roupa e tá um clima de chuva. Eu ponho sempre uma tampinha porque ele não deixa a roupa ficar com aquele cheiro de cachorro molhado, sabe? Então aqui tá o sabão. Aqui fica o vênish amaciante. Sabão também. Aqui fica a xícara de... Que eu ganhei lá da Omo. E já acabou. E eu amei esse novo Omo, gente. Que pena que não tem líquido. Eu acho. Não vi ainda. Mas se tiver eu vou comprar porque eu achei muito bom. E eu usei aqui na minha máquina normal. Eu vi que tem gente falando... Mini, não usa e tal. Mas não deu problema nenhum na minha coisa. Eu sei que dizem que pode dar conforme o tempo. Mas, gente. Ele é muito bom. Curti. Enfim. Aqui fica o negócio do mope que eu preciso lavar. O funil pra quando eu compro coisa pra jogar aqui dentro. Tem a minha tela que eu tirei pra lavar. Ali tem panos de prato que é pra eu colocar de molho. Ali um puxa-saco. E aqui mais uma tela que é pra eu lavar. E aqui no teto, meu varal de teto. Com esse aqui de calcinha. E essa parede linda e maravilhosa de flamingo. Que eu amo. Minha lavanderia não tem muito segredo, gente. Ah, e tem o cesto que tá aqui, ó. De roupa suja. Eu sempre coloco aqui. Mas como eu vou passar o aspirador primeiro, não vou colocar. Então, já arrumei praticamente a minha lavanderia. Nem acredito. Bom, gente. Então é isso, ó. Minha cesta aqui, coloquei minhas toalhas pra secar. E a lavanderia é assim, gente. Sempre meia baguncinha e meia organizada, né? Mas de longe, a gente olha que tá uma perfeição. Agora eu vou guardar essa luz porque ela tá desde ontem aqui. E eu tenho pavor, sabe? Secou, já tá bom de guardar. Eu não gosto de secar, mas depois que eu vejo que ela tá seca, gente. Me dá agonia de ver ali. Então, bora lá guardar. Eu não gosto de secar, mas depois que eu vejo que ela tá seca, gente. Bom, agora sim, uma pia limpa, né? É sem louça. Na verdade, tem só uma ali que eu acabei de lavar. Mas de resto, tá tudo organizado na casa. E eu me vou pra aquele lugar porque eu vou dobrar essas roupas aqui que eu tirei agora do varal. Então, enquanto eu assisto minha série, que eu estou assistindo Ponto Cego, eu vou dobrando essa roupa. Antes, o que eu vou fazer? Vou colocar uma roupa pra bater. Já que eu tirei a roupa do varal, bora colocar mais, né? Porque o balde tem aqui, fia. Tem aqui, falei que tem roupa pra lavar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer aqui um café pra gente. Então é isso, gente. Vou finalizar o vlog por aqui porque aí eu já começo um outro pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha inspirado vocês aí a organizar os sapatos, tirar aquelas coisas que a gente não usa, que fica muito tudo parado. E também de se cuidar, né? Afinal, eu cuidei do meu cabelinho que tá super bonito aqui. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra de curtir, de se inscrever aqui no canal. Todos os dias, às 10 horas, tem vídeo novo, tá bom? Um super beijo, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.